Música Estou de volta com a Alterosa Rural e agora é hora de chamar o meu amigo mineiro mais carioca do estado de Minas Gerais, o professor Alexandre Silvio, que é docente lá na Universidade dos Vales do Jequitinhonha em Mucuri. Ele vai trazer pra gente informações sobre o quadro Fala Companheiro. Qual é a curiosidade de hoje? Você confere na tela. Música Olá companheiros, bom dia, bem-vindos a mais um programa Alterosa Rural. Prazer estar aqui com vocês novamente, falando das coisas do campo, da agropecuária, do meio ambiente, coisas que todo mundo gosta, né? O homem do campo, o homem da cidade. E nós estamos aqui hoje numa casa agropecuária pra falar dos agrotóxicos. Essa semana, né, uma lei muito importante está sendo julgada, né, a decisão sendo tomada lá no Congresso Nacional, no Senado Federal, a respeito da mudança da lei dos agrotóxicos. É uma mudança extremamente importante e perigosa, de certa forma, né, porque relaxa um pouco mais o controle sobre o uso dos agrotóxicos. E o primeiro grande problema, né, que nós temos com relação a isso, é o nome agrotóxico. Estão querendo mudar oficialmente o nome de agrotóxico para produtos fitossanitários. Tecnicamente falando, né, como engenheiro agrônomo que sou, realmente é interessante. O nome produto fitossanitário é o nome que mais se ajusta a esses produtos químicos que são utilizados na lavoura de um modo geral. Mas nós sabemos que não são os engenheiros agrônomos que mexem com o produto no campo. Na realidade, são os produtores rurais. E o nome agrotóxico, ele tem um fator psicológico muito importante. Ele pesa muito, porque o nome, ele traz um certo receio agrotóxico. Diferente de defensivos fitossanitários, que é um nome mais light, mais leve, né. E nós sabemos que, na prática, os nomes, principalmente de produtos químicos perigosos, eles têm que gerar um medo, um certo receio das pessoas, para que elas possam ter um cuidado maior ao lidar com esses produtos. Nós falamos, né, ah, o agrotóxico é um remédio. Realmente é um remédio, um remédio para as plantas. Mas só que diferente do remédio que você compra na farmácia, que já vem na dose certa, que já vem na quantidade certa, você apenas tira do frasco, toma o comprimido ou toma a dose certa do produto, O agrotóxico, não. Diferente do remédio, ele é extremamente concentrado. E o produtor, ele tem que fazer a diluição desse produto no campo, lá na sua bomba aplicadora. E isso tudo requer muito cuidado, porque, realmente, são produtos, devido à sua concentração e seus produtos químicos, produtos extremamente tóxicos. Então, a mudança do nome, realmente, infelizmente, não é adequada para o momento atual que nós temos, onde o produtor rural não tem assistência técnica adequada do engenheiro agrônomo, que acompanha lá o seu dia a dia, a aplicação, a preparação do produto. Porque, muitas vezes, o produto, né, ele fica a cargo apenas do produtor. E, se você observar a bula, né, desses produtos químicos, desses agrotóxicos, aqui é apenas uma pequena parte, né, porque aqui é quase que um livro, né, para se ler todas as instruções, porque os cuidados são muitos. Tanto os cuidados com a saúde, quanto com o meio ambiente, né, com relação à própria durabilidade desse produto, à persistência desse produto. Então, realmente, é muito importante manter o nome agrotóxico no produto por conta desse, desse temor, né, que o nome gera para o homem do campo. É, uma outra questão importante é que, atualmente, no Brasil, o produto, ele tem que ser liberado por três órgãos, né, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura. Extremamente importante, porque cada setor, cada ministério, vai fazer a sua avaliação com relação a esse produto e dar o aval de positivo ou não. É, com a mudança da lei, apenas o Ministério da Agricultura vai ter esse poder de liberar esse produto, né, os outros ministérios vão apenas opinar. Eles vão perder o poder de decisão a respeito da liberação ou não. Isso também é um outro problema grave, né. Por quê? Porque nós sabemos as implicações ambientais, as implicações, principalmente, com relação à saúde das pessoas. Não estamos falando que o agrotóxico vai matar as pessoas, porque se ele for usado adequadamente, não tem problema nenhum para o meio ambiente, para o homem do campo e até mesmo para quem consome os produtos. Mas o problema é quem faz o controle do uso desses produtos no campo, né, quem controla o produtor rural. O certo seria ter o profissional, o engenheiro agrônomo acompanhando esse processo. Mas nós sabemos que no Brasil, devido à sua extensão, nós não temos profissionais suficientes para fazer esse acompanhamento. Então, realmente, a lei que está surgindo aí, que está sendo votada, ela pode trazer alguns problemas com relação ao manejo desse produto no futuro. Então, realmente, né, temos que aguardar, né, vamos ver após alguns anos com a liberação de novos produtos aí, se a lei realmente ela passar, o que vai acontecer, né, em relação a diversos aspectos, como contaminação ambiental e a própria saúde das pessoas, tanto do campo quanto dos consumidores, ok? Então, colegas, um prazer estar aqui com vocês novamente e até o nosso próximo programa. Até lá. Obrigado, professor, pelas informações. Semana que vem o senhor volta. Gente, agora eu vou chamar a repórter Carla Barros, que já está a postos, para trazer para a gente informações sobre a Expo Agro deste ano. Como é que vai ser? Ela está com o senhor Cantídio Ferreira, que é da União Ruralista, uma das organizadoras deste evento, e vai trazer mais detalhes para a gente. Bom dia, Carla. Olá, Bonnie, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Está aqui comigo o senhor Cantídio Ferreira, que é o presidente da União Ruralista Rio Doce. Bom dia, Cantídio. Vamos começar falando para a gente o que é que está programado para essa Expo Agro 2018, que está em sua 49ª edição, né? Bom dia, bom dia a todos. É uma satisfação estar falando com vocês e obrigado pela oportunidade de a gente estar falando aí sobre a Expo Agro 2018. A nossa festa vai começar agora no dia 5 de julho, já tendo uma série de programações aqui, principalmente na parte água pecuária, nós vamos ter uma série de leilões, tanto leilões bovinos de corte, como também de leite. Esse ano nós vamos ter oito leilões e também vamos ter uma série de palestras aonde nós vamos estar trazendo oportunidade de estar trazendo informações e muitas tecnologias para que o produtor rural possa estar utilizando na sua atividade. Em relação à exposição, o que é que o público pode ver, vai poder ver na Expo Agro? Sim, os produtores rurais vão ter aqui uma oportunidade muito grande de estar fazendo bons negócios, realmente é uma feira de negócios, e aí a oportunidade que vai ter, vai ter a oportunidade de estar vendo animais de alta qualidade genética, principalmente a nossa região, nós vamos ter se transformando em uma região de uma pecuária leiteira, então aonde nós estamos tendo uma raça girolanda, também a gusolanda, a bramolanda, então assim, vão ter uma série de atividades que a gente possa estar vendo aqui para que o produtor possa estar utilizando dentro da sua atividade rural. Além disso, também nós vamos ter a parte de equinos, aonde nós vamos ter a copa de marcha do cavalo manga larga, então a gente vai ter uma série de atividades aqui para os produtores rurais, que realmente vai ter uma oportunidade muito grande de fazer bons negócios. Falando nisso, tem os concursos, né? Seria isso. Quais são esses concursos? Tem, nós vamos ter dois ou três concursos aqui leiteiros, um da raça giro, da girolanda, também vai ter da raça gusolanda, e tem o tradicional concurso leiteiro da cooperativa, que também já é um concurso tradicional, e que depois também vai ter o seu leilão, né? Com as suas vacas, né? Que eles falam, as maravilhas do leite, né? Então, o concurso tradicional da cooperativa. Você falou dos leilões, quais são os leilões que vão acontecer? Bem, nós vamos ter dois leilões de corte, no primeiro final de semana vai ter um mega leilão de corte, que é do produtor para o produtor, e no último final de semana, no último domingo, nós temos o tradicional leilão do sindicato rural. Então, vai ter uma oportunidade muito grande aí, profissionalmente, para os produtores rurais estarem fazendo a sua reposição. Quanto a Expo Agro movimenta no setor agropecuário da região? Olha, nós temos aí movimentado em torno, mais ou menos, quase 10 milhões de reais, com leilões e com os estantes, que também vão ter muitos estantes aqui, onde vão estar sendo expostos aqui, tecnologias, especialmente balanças, troncos, e não só também tecnologia de insumos, como fertilizantes, como também sal mineral, proteínados, que isso realmente dá produtividade ao negócio do agronegócio. Então, fica aberto aí o espaço para você fazer o convite, falar dos dias, os horários. Bem, a nossa atividade já começa a partir do dia 5, com a nossa abertura oficial, onde nós vamos ter uma série de autoridades aqui presente no parque, mas também, ao longo da semana, nós vamos ter aqui uma série de atividades, com estantes, com leilões, com shows. Então, a festa é uma festa maravilhosa, que eu acredito que, esse ano, nós vamos superar do ano passado. Então, aproveito a oportunidade para estar convidando a todos os produtores reais para estar presentes com a gente aqui nesse grande evento. Certo, muito obrigado, sucesso para vocês. Carla Barros, para o Alterosa Rural. Obrigado, Carla, obrigado também ao seu cantinho pela entrevista. E olha, depois do intervalo, a gente traz a agenda completa de cursos ofertados pelos sindicatos rurais da nossa região. São vários cursos e são gratuitos, tá, gente? É oportunidade de conhecimento no campo, logo após os nossos comerciais. Música Música Legenda Adriana Zanotto